...de sufoco quando o local foi invadido. As câmeras registraram a entrada de uma cliente no comércio e o homem de máscara logo atrás. Ele empurra todo mundo para o fundo da loja e rende as mulheres. Ele já veio anunciando o assalto e já pedindo a gente para ficar no fundo da loja. E aí acho que ele tinha uma sensação de que a loja tinha banheiro com a intenção de prender a gente. Pediu dinheiro, celular, cartão. Ele reforçou muito isso do cartão, mochila, bolsa. Não dá para ver, mas as vítimas contam que foram amarradas e ameaçadas no vestiário da loja pelo suspeito. Foi quando a Mari percebeu que ele não estava armado, não tinha nada no cos da calça. Ela viu que também na mochila não tinha volume de arma. E aí foi a hora que eu consegui soltar o meu punho de uma amarração e aí comecei a empurrar e a Mari foi logo em seguida. Aqui do lado de fora, o homem de 38 anos foi contido por vizinhos na calçada até que a polícia chegasse. Ele estava com uma faca e com uma tesoura na mochila. O homem foi detido e levado para a central de flagrantes. De acordo com o boletim de ocorrência, ele alegou que estava transtornado porque teria sido deixado pela mulher e pediu desculpas. Mas mesmo assim foi preso. Do trabalho, Marcelo ouviu a gritaria e saiu para ajudar. Começou a aumentar assim, barulho de coisa caindo assim. E a gente correu e ele estava saindo da loja, né? E aí a gente catou ele, colocamos ele no chão e ele não vai fugir não. E aí pegamos ele e chamamos a polícia. Para as mulheres, ficaram o susto e o medo. Elas reabriram o brechó após o decreto da prefeitura que liberou o retorno desse tipo de comércio. Estão tentando sobreviver à crise. E agora a gente vai trabalhar de porta fechada, né? Começar a avisar as pessoas e trabalhar realmente com loja fechada. Não é certo o que a gente fez, mas foi realmente uma reação assim de pessoas desesperadas com medo do pior, com medo dele fazer alguma coisa, agredir ou até matar. É o que a gente tem visto, né? É o que a gente tem visto, né?